Ah, vai te fuga! Vai te fuga! Socorro! Fiappa de fumaça! Tenta lá com o nome, tá ligado? Vamos lá, isso é educacional. Você perdeu lá. Foi! Mordida de urso dói. Fumar dinamite dói. Brincar bem bonzinho não dói, mas também não tem graça. Ser capaportado dói. Cair do penhasco dói. Tocar violino não dói, mas também não tem graça. Vá chinelada, machuca o orgulho. Cade castigo, retorna o juízo. Tá sem juntada pra coisa, mas pode passar. Vá chinelada, machuca o orgulho. Cade castigo, retorna o juízo. Tá sem juntada pra coisa, mas pode passar. Vá chinelada, machuca o orgulho. Cade castigo, retorna o juízo. Cade castigo, retorna o juízo. Cade castigo, retorna o juízo. Tenta lá com o orgulho. Cade castigo, retorna o juízo. Tenta lá com o orgulho. Vá chinelada, machuca o orgulho Ficar de castigo, retorna ao juízo Ficar sem jantar, da fraqueza Mas pode passar Vá chinelada, machuca o orgulho Ficar de castigo, retorna ao juízo Ficar sem jantar, da fraqueza Mas pode passar Obrigado